Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta pra mais um episódio aqui do Modo Carreira com o Arsenal, mano. Desculpa a demora aí, eu fiquei bastante tempo sem gravar aqui com o canal por causa do meu trabalho. Cara, nossa, dezembrão pra mim é embaçadíssimo lá na loja onde eu trabalho, então, meu, quase que full time é embaçado. Desculpa a demora, agora vamos retomar, né? Vamos tomar não, vamos retomar aqui os vídeos aqui do canal. Eu vou tentar continuar aqui com o Modo Carreira com o Arsenal, vamos ver se você quer que ele continue, apoie, compartilha. Vamos dar uma olhada como é que vai ser as visualizações. Vou continuar com o Modo Carreira, Modo Carreira não, com a Master League lá do São Paulo também, você que gosta, apoia lá. Vamos ver se eu não vou precisar rebutar. E eu quero dar um recado pra vocês que no começo do ano, 2020, a gente vai dar uma reformulada aqui no canal, beleza? Vou trazer mais conteúdos, vou agregar conteúdos diferentes e vamos tentar fazer alguma coisa aqui relacionada ao futebol da vida real e menos aí o futebol virtual também. Beleza? A gente vai continuar e vamos ver o que vai acontecer aí. Quero reformular o canal, vamos dar um up nesse canal aqui, fechou, rapaziada? Então já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se estiver chegando agora. Ativa aí o sininho pra receber as notificações. E vamos lá, vamos relembrar como é que estava o nosso Modo Carreira com o Arsenal que hoje tem contratação, hein? Então é isso, rapaziada. Estamos aqui no Modo Carreira, na central de transferências. Eu acabei de adicionar aqui que vocês pediram também o Timo Werner, mas não vai rolar porque o Leipzig vendeu ele pro Chelsea, cara. Ele acabou de chegar lá no Chelsea, não acredito, que tranqueira, cara. Tá difícil de contratar aqui nesse Modo Carreira. Todos os jogadores que a gente quer já estão sendo contratados ou já foram contratados por algum outro time. O que complica bastante pra gente aí. Então vamos lá, rapaziada. Já que não vai dar pra trazer o Timo Werner também, vamos tentar aqui o Kimpembe, então. Vamos lá. Eu não tenho essa grana, vou ter que propor alguma troca, mano. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui no Kimpembe. Eu vou pular aqui, você está ligado? Vamos lá. 26 milhões é o valor atual, mas talvez tenhamos que ofertar até 56 milhões pra conseguir trazer o Kimpembe pra cá, pro ar. Vou propor uma troca, vou analisar os jogadores e já mostro pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu sei que ele acabou de chegar no Arsenal e não sairia, mas está perdendo over atrás de over. Mano, eu vou tentar liberar o Davi Luiz. Eu vou tentar liberar o Davi Luiz, seria uma troca maravilhosa pelo Kimpembe. Você há de concordar, você gostando do Davi Luiz ou não. O Kimpembe é mais novo, tem mais over, tem maior valor, não vai perder over, vai valorizar e etc. Então vamos ver o que vai rolar. Eles não querem o Davi Luiz, eles querem um lateral, um ala ou um meia. Bom, rapaziada, eu não tenho outro jogador da posição que eles pediram que eu possa aqui acabar liberando. Então eu vou oferecer os 30 milhões, já que ele vale ali até 26. Na verdade ele começa em 26, eu vou tentar até chegar ali nos 34 que temos e vamos ver aí. 49, a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir trazer o Kimpembe agora, mano. Eu não tenho essa grana. Eu vou ofertar a grana que eu tenho disponível aqui, cara. Vou tirar aqui um pouquinho para o salário e, cara, eu acho que não vai rolar. Desculpe, mas acreditamos que esteja, que o valor seja maior do que oferecido e realmente é, né, mano? Realmente é. Eu não vou ter essa grana, então eu vou encerrar por aqui. Vamos dar continuidade aí, vamos levantar uma grana e depois a gente vê quem que a gente consegue trazer. Antes de a gente dar continuidade, cara, eu vou tentar também aqui, então, ó, o Van de Beek, velho. O Van de Beek é um cara que eu gostaria de ter no time. É um cara que eu gostaria de ter no time. Eu também não tenho a grana dele, mas eu vou tentar trocar com algum jogador que a gente tem aqui, mano. Vamos tentar uma troca de jogadores aqui e vou tentar trocar por jogadores ali de mesma posição, tá ligado? De mesma posição, que talvez eu não use tanto, cara, mas eu preciso de alguém que tenha mais valor, cara. O Van de Beek eu gosto de jogar com ele, cara, apesar de... eu gosto de jogar com ele, mano. Aqui eu tenho o volante mais novo e o Ramos Rodrigues que eu contratei. Não, não vai rolar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Rapaziada, eu também não tenho jogador, mano, não dá, velho. Os jogadores que eu tenho disponíveis, o valor é muito baixo, mano. É muito baixo, então não rola. Vou tentar aqui os 30 milhões ofertados. Eles querem 52, aquela, né, mano? Eu imaginei já que eu não ia conseguir a contratação. Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui, ficar ali com uma graninha pra salário e tudo mais. E, cara, que triste, mano. É uma pena. Vamos lá, mano, vamos ver. Eu vou tentar ofertar aqui os 40 milhões. Ah, eles aceitaram 40 milhões no Van de Beek, velho. Maravilha, hein, mano? Maravilha, eu tento colocar algum jogador meu pra venda. Se acaso ele aceitar vir, a gente tenta vender algum outro jogador pra... Pra gente recuperar um pouco a grana do valor vendido aí, né? Do valor gastado, na verdade. O valor que eu gastei aqui. Vamos lá. Eu vou colocá-lo aqui como importante, mano. Vamos ver aqui. Ótimo, é o que ele queria. Grande jogador, hein, mano? Grande jogador, 5 anos de contrato pra ele. Tá bom pra caramba. Eu vou desconsiderar a multa. Ele quer um salário de 71 mil. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos remover os bônus. E editar as luvas aqui. Só pra... Pra sobrar dinheiro, né? Porque eu tô apertado, velho. Tô apertado. Aqui é no limite. No limite, rapaz. Vamos ver. Vamos ver. Ainda não é isso que queremos. Aí eu vou ficar com 10 mil, mano. 10 mil negativo. Aí, vamos ver. Aqui fecha a conta. Nossa, eu vou gastar a verba inteira do Arsenal. A verba inteira. Ah, beleza. Não era o que ele queria, mas tá aceito. Agora eu preciso vender algum jogador pra devolver uma graninha aí pro cofre, né? Porque... Tô estourado. Vamos lá pro treininho da semana, então, rapaziada. A CCBF Beleirin mandou mauzão. Olha aí, rapaziada. Pia Monte e Cálcio, também conhecido como Juventus, também tá querendo levar o Lacazette lá por 63 milhões. O cara vale até 112. E eu vou recusar esta oferta. Rapaziada, deixa aí nos comentários aí, ó. O Rames Rodrigues, vocês já tinham falado pra mim deixar ele com a 10. A 10 que tá com o Lautaro Martínez. Eu quero saber de vocês qual número eu coloco no Lautaro Martínez e qual número eu coloco no Zaha. Beleza? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bora lá agora pro classicão, mano. Classicão, jogão aqui contra o Liverpool. Olha só que jogão que teremos no vídeo de hoje. Liverpool e Arsenal, rapaziada. A gente vai jogar fora de casa, então eu vou de número 2. Eles vão de número 1. O jogo é lá em Anfield. A escalação do time é essa, mano. Eu só vou colocar aqui o Van de Beek, né, mano. O Van de Beek, vamos trazer ele pra cá. Que ele vai entrar, sim, senhor. Segundo tempo ele entra e eu vou tirar o Nelson daqui, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Se liga aí como é que tá parado. Ó, lendário. Cinco minutos, o tempo tá nublado. Bora lá. Então tá aí os caras se aquecendo ali, ó. Ó, Van de Beek, fazendo umas embaixadinhas. Salah. Fiquei de costa aí. Meu Deus do céu, rapaziada. Só jogaço. Só jogão. Olha o Aubameyang. Tá ali o Rames Rodrigues. Só jogadorzaço. Só monstro. Só fera. Vou cortar toda a parada aqui, mano. Vamos lá. Vamos pro jogo. Olha aí o Firmino. Firmino. Herói aí do título do Mundial, né, cara? Jogou bem pra caramba. Ele vai dar o pontapé inicial. E ó, rola a bola. Zero a zero. A bola é dos caras. Olha a bola enfiada. Fabinho. Boa, Sócrates. Tirou de lá. O Rames Rodrigues pegou a sobra. Caiu aqui com o Lacazette. Lacazette tenta puxar o contra-ataque. Ih, rapaz. Tava impedido, hein? Ah, mano. Que bizarro. A bola foi pra trás, mano. Controlando o cara pra frente, a bola foi pra trás. Rapaziada, o negócio tá perigoso aqui, mano. O Vinaldo vem com a bola. Só tá dando o Liverpool, mano. Eles não finalizaram assim, não tiveram nenhuma chance extrema. Meu Deus, será que agora na cagada do Davi Luiz? Olha o pênalti. Ai, mano do céu. Caraca, velho. Tava fora do lance já, Davi Luiz. Tava fora do lance já. Olha aí, ó. Ele já tinha tocado lá embaixo já, ó. Ele já tinha apertado e... Caramba, rapaziada. Pênalti. Salazito vai bater. Olha lá o Salah olhando pro canto. Vou pular no um. Ele pulou no outro. Pulei no um. Ele mandou no outro. Um a zero. Gol do Liverpool. Gol de pênalti. Mohamed Salah abre o placar. Se liga aí, ó. Ele olhou lá pro canto direito. Eu pulei lá e ele bateu na esquerda. Filha da mãe. Me enganou. Me enganou. Um a zero pro Liverpool. Olha o Nelson sem medo onde tá, velho. Sem medo tá lá no Liverpool. Cruzou errado. A bola caiu na mão do Leno. E como você pode ver, só tá dando o Liverpool, né, mano? Só tá dando... Ai, 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 ai. Caras, faz quase um mês que eu não jogo, né? Já pego logo de cara o Liverpool. E olha a cagada que eu fiz. Nossa, onde ele tocou, velho? E o Davi Luiz podia ter tentado, né, Davi Luiz? Pelo menos se mexida aí, esticada a perna, pô. Que cagada que eu fiz, rapaziada. 2 a 0, dois gols do Salah. Olha o Liverpool chegando, rapaziada. Robertson. Se liga. O Mané tentou. Escapou aqui o Firmino, cara. Firmino faz um falso 9. Impressionante, né, mano? Leno. Cara, o Firmino é embaçado demais, né? Olha o escanteio pro Liverpool. 42 minutos, mano. 42 minutos. Eu abri aqui sem querer. Consegui me recuperar. A bola passou por debaixo das minhas pernas. Colacinac tira de lá. Boa, meu irmão. A bola vai sobrar com o Van Dijk. Olha aí. Van Dijk e Firmino. Boa. 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 Vamos. Vamos, Liverpool. Vamos. Vamos, Liverpool não, pô. Liverpool não, caramba. Vamos. Vai lá, casete. Isso. Boa bola. Aubameyang. Ah, Rames Rodrigues. Que passe bosta do Aubameyang. Foi muito curto, cara. Muito curto. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba, rapaziada. Final de primeiro tempo. 2x0 pro Liverpool. Duas cagadas minhas, hein. Olha o Aubameyang, rapaziada. Vamos, vamos. Tem espaço. O Aubameyang tem espaço. Vai levar pra linha de fundo. Tem o Van Dijk no meio. O Lacazette. Uh, véi. Foi pênalti. Por essa eu não esperava, mano. O que aconteceu aqui na jogada pra mim? O Lacazette finalizou ali. Acertou a parte de fora ali. Ah, o carrinho por trás em cima do Aubameyang. Eu tava de olho lá no Lacazette. Ainda bem, mano. Ainda bem. Aubameyang vai pra cobrança. Aubameyang e Alisson, rapaziada. Aubameyang e Alisson. Quem será que vai levar melhor? Vamos. Aubameyang partiu. Bateu. Tá lá, moleque. Aubameyang diminuiu. Pega a bola. Pega a bola, Alba. Não pegou. Não pegou. Não me obedece, né, mano? Não me obedece. É isso. Mas bateu bonito, hein? Bateu bonito. Diminuímos e vamos pra cima. Olha a bola com o Zaha. Rapaziada, pode ser um bom momento. Tem o Van de Beek no meio. Ele mandou a bola pro Lacazette. Vai, Lacazette. Empata esse jogo, meu irmão. Alisson. Que defesaça do Alisson, meu irmão. Lacazette fez certo. Lacazette bateu bem. Olha, ele não bateu mal, não. Ele não perdeu. Foi o Alisson mesmo que pegou essa bola. Vamos tentar ganhar um pouco de tempo, molecada. Vamos tentar ganhar um pouco de tempo. Vou tirar aqui o Lacazette e vou colocar o Martinelli, mano. Nossa última substituição. Vamos tentar esse gol de empate agora aqui no finalzinho do jogo, cara. O Arsenal cresceu no jogo. Eu comecei, voltei um pouco, me adaptar aqui, né, mano? Muito tempo sem jogar. Vamos cobrar esse escanteio. A jogada curta. Pegou Torreira. Aqui o Martinelli tá com ela. Tem marcação em cima. Ele conseguiu bem o giro. Torreira. Devolveu. Mandou boa bola. Isso. Ficou a Sinac. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Não. Ai, era pra ter dominado. Caramba. Eu tava sozinho, velho. Agora mohou, rapaziada. O Alisson tá fazendo uma cera pra ganhar mais tempo ainda. Beleirinho. Boa bola. Vai, Van de Beek. Manda... Ai, toca direito, meu irmão. Droga, velho. Aí, mohou. Era o nosso último ataque. Não deu, cara. Cagado. As duas cagadas que eu fiz ali me prejudicou demais. 2x1 pro melhor time do mundo aí. Você acha que é o melhor time do mundo mesmo, cara? Tá com timão, né, mano? Tá com timão, mas atualmente aí é o melhor time do mundo. Ganhou o Mundial de Clubes e também me venceu aqui. 2x1 pro Liverpool. Com 2 gols de Mohamed Salah. Tá aí as finalizações. 9 pro Liverpool. 4 pro Arsenal. Eu acertei 3. Eles acertaram o dobro. O Aubameyang jogador da partida. Eu não quero nem saber de entrevista. Olha, rapaziada. Temos 3 ofertas aqui. No holding, eu não vou aceitar a oferta aqui do Hertha Berlin. Não é nem por causa de valor, mas é porque eu não tenho suplentes ali pra zaga. Nossa zaga já é complicada. Temos aqui uma oferta pelo Tola de Vola. Já aceitei um e vou aceitar a outra aqui. E o Colacinac, mano. O Colacinac não dá, né, mano? Não dá pra vendê-lo também. O Porto queria, mas eu não vou cedê-lo. Agora eu tenho uma oferta aqui pelo Saka. Eu vou aceitar pra tentar levantar uma grana, que eu já não tenho, né, mano? E também temos mais uma aqui pelo holding, mano. E eu também... A do Lyon. E eu vou recusar os 11 milhões que eles estão ofertando. Como eu disse anteriormente, não temos suplentes na zaga. Beleza, rapaziada. O Saka foi vendido e 1 milhão e 400 mil euros acabam de entrar na minha conta. Agora o Red Bull Leipzig tá tentando o Chambers. Mas o Chambers joga de tudo quanto é jeito, né? Volante, zagueiro, lateral. E eu não vou vender, não. Então é isso daí, rapaziada. Acabou a janela. Agora a gente tem jogo aqui contra o Tottenham. Quem contratou, contratou. Quem contratou só na próxima janela. E eu também não consegui porque eu não tenho grana, mano. Minha grana tá embaçada. Os jogadores que eu contratei, vocês já viram aí. Então agora vamos lá. Vamos focar no jogo contra o Tottenham aí. Deixa eu esquecer de já deixar no banco de suplentes. Deixa eu levar... Opa, esse não. Deixa eu levar aqui o Van de Beek, mano. O Van de Beek vai entrar aqui no lugar do Nelson, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá pro jogo. O jogo contra o Tottenham. Lendário. Cinco minutos do tempo tá bom. Premier League. Eu preciso de uma vitória, né, mano? Preciso de uma vitória. Agora eu acho que já deu pra dar uma relembrada aqui. Arsenal, vamos lá, mano. Vamos vencer. Então vamos lá, manos. Vamos lá. Vamos cortar toda essa parada aqui, rapaziada. Vamos lá pro jogo. Olha o Lacazette ali. Cara, o Alisson salvou o empate do Liverpool e no lance do Lacazette, né? Torreira, Ceballos. Vamos lá, mano. Vamos, Arsenal. A gente tá em casa. Vamos fazer um bom jogo. O Lacinac. Pôs o pé da bola. Voltou pro Ceballos. Isso. O Arsenal vem chegando. Boa bola do Lacazette. Olha aí, mano. Eu tentei bater pro gol pra dar um susto, mas não rolou. A defesa chegou bem ali, ó. Lo Celso. Olha o Mito. Olha o Mito. Não quero sair com a minha zaga, mano. Não gosto de sair com o zagueiro. Vem Tottenham. Se liga. Calerron. Boa bola aberta com o Lo Celso. Lo Celso. Boa, boa, boa. Antecipação da Viluiz aqui foi boa. Olha o Lacazette. Mandou boa bola com o Pepe. Vamos, Pepe. Vamos, Pepe. Adiantou. Linha de fundo. Toquinho pra trás. Ai, Lacazette. Não, era o Aubameyang. Ceballos. Isso. Boa bola. O Lacinac. Vamos, Rom. É agora, é agora. Ah, caramba. Mas essa defesa tá embaçada, hein, mano. Essa defesa tá embaçada. O Lacinac tenta achar o espaço. A defesa do Tottenham sai. Ele vira de costa. Gira. Ceballos. Aubameyang. Vamos, vamos. Rames Rodrigues tentou a passagem do Aubameyang. O passe saiu errado. Bola fica com o Dobele. Olha o som, rapaziada. Jogada individual. Ah, Leno. Obrigado. Obrigado, Leno. Obrigado. Vamos lá. Vamos agora. Olha o contra-ataque, rapaziada. Olha o contra-ataque. Ceballos. Vai. Vamos. Vamos. Isso. Wanderbeck. Boa bola. Vamos, meu irmão. Vai, meu irmão. Ai, caramba, mano. O último passe ali, acabei errando. Ué, eu antecipei essa bola, hein. Eu antecipei. Ai, cara. Olha o barro. Olha o barro. Olha o barro. Ainda bem, cara, que ele foi mal. Ainda bem que o Kane foi mal. Ele não costuma perder esse tipo de gol. Vamos. O Davi Luiz deixou com o Colacinac. Vai, meu irmão. Aubameyang fez bem o giro. Buscou o jogo. Wanderbeck. Vamos, meu irmão. Vamos. Lautaro. Ai, devolveu mal. Devolveu mal. Ah, honra. Não fiquei com essa bola, velho. Vamos que dá. Arsenal no finalzinho, rapaziada. Se liga. Bola no Sócrates. Tem espaço. Bateu. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, vai. Ah, mano. A bola pingou. Matou o Zaha. Pensei que ele ia chegar. Empatamos com o Tottenham. 0x0, rapaziada. Que jogo horroroso. Os domínios. Eu estou apanhando muito nos domínios. Os passes. Cara, eu estou apanhando pra caramba nesse FIFA 20. Não é novidade pra ninguém, né? Rapaziada, jogo contra o Watford. Por agora, mano. Eu vou simular a parada aqui. Vamos ver. Vamos esperar que o Arsenal vença, né, mano? O time tá bom. O time tá bom. E venceu. 3x0. Gols aí de Rames Rodrigues, Davi Luiz e Lacazette. É isso aí, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vou finalizá-lo por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Dá força pro Arsenal aí que a gente tá precisando. E eu tô precisando também. Faz tempo que eu não jogo. Voltei a gravar agora e tá embaçado pro meu lado. Então, conto com o seu apoio e espero ver você no próximo vídeo. Então, um grande abraço e tchau.